Preservar a cultura e a história do nosso país. Com esse objetivo, igrejas, mercados municipais, museus e outros monumentos históricos espalhados pelo Brasil vão ser recuperados. É o PAC Cidades Históricas, que vai beneficiar municípios como Salvador, Diamantina, São João del Rey, Olinda e Rio de Janeiro. São 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras em 44 cidades de 20 estados. O maior volume de investimentos do programa até agora. Diamantina, Ouro Preto, Mariana e São João del Rey. Cidades históricas e destinos turísticos de Minas Gerais que refazem os caminhos dos diamantes e do ouro na época do Brasil Colônia. Elas guardam alguns dos principais patrimônios históricos e culturais do país. E São João del Rey foi a cidade escolhida para o anúncio, nesta terça-feira, do Programa de Aceleração do Crescimento Específico para a Preservação do Patrimônio, o PAC Cidades Históricas. As nossas riquezas materiais não são somente símbolos e expressão da nossa identidade como nação, mas geram emprego, fazem parte da cadeia produtiva da cultura e contarão aos nossos descendentes sobre nossos valores e as nossas crenças. Criado em outubro de 2009, o PAC Cidades Históricas tem o objetivo de valorizar a cultura nacional, promover o desenvolvimento com qualidade de vida e sustentabilidade e preservar o patrimônio histórico. 44 cidades, entre elas São João del Rey, devem receber os investimentos que somam mais de um bilhão de reais. Serão obras de requalificação urbana e reparação de monumentos, sítios históricos e imóveis públicos. Nos próximos três anos, vão ser realizadas 425 obras. 115 serão em imóveis que abrigam equipamentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas. Além de 39 museus, cujos edifícios também serão recuperados pelo programa. Recursos não serão contingenciados, processos licitatórios seguem regras especiais e os municípios disporão de procedimentos mais simplificados para acessar os recursos. Ainda serão disponibilizados outros 300 milhões de reais em linhas de financiamento para reformas em propriedades privadas tombadas como patrimônio. Segundo a presidenta, a ideia é que a cidade se torne em polos turísticos, gerando emprego e renda. Esses locais são a prova viva do ambiente em que se formou o nosso povo. Ainda vive e pulsa nessas cidades parte do cenário em que foi forjada a nossa identidade como povo e como nação. Aonde nós aprendemos o sentido da liberdade, o sentido do desenvolvimento, da soberania e da justiça social. Conhecer, respeitar e preservar esse passado é requisito para construirmos nosso futuro como nação democrática, como nação civilizada, como nação capaz de se erguer só sobre os seus próprios pés e construir o seu destino histórico. A lista completa das cidades que vão receber os investimentos está no site do IFA.